Datacracia, por Lully Radifaria. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia, um tema melhor que o outro. Vamos falar de multitarefa? Vários, vários estudos já mostraram que o ser humano é incapaz de fazer adequadamente duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Me parece que algumas pessoas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E digo mais, principalmente falar, e as mulheres são ases nisso. Aí que tá. Na verdade, primeiro, temos que tomar um enorme cuidado para isso não ser um comentário machista. Na verdade, não são as mulheres. Qualquer pessoa que tenha uma educação virada para uma interação social muito forte, e no caso da cultura machista brasileira, normalmente são as mulheres. Mas qualquer pessoa que tenha uma educação muito... O cara tá numa família que fala muito, clássico família de italiano, etc. Ela tem a impressão de que ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, ela não faz. Ela chaveia entre as duas coisas. Então, se você... Quer ver uma coisa muito simples? Se você tá indo a pé daqui até o restaurante com um amigo seu conversando, uma das duas coisas você não vai fazer direito. Ou você não prestou atenção no caminho, ou você não prestou atenção na conversa. Por quê? Porque a gente não consegue. Então, muitas das vezes, quando você acredita que tá fazendo as duas coisas, o seu cérebro tá freneticamente girando entre as duas coisas. Principalmente se as duas coisas são perigosas. Como, por exemplo, cuidar de uma criança e cozinhar. Então, você consegue fazer as duas coisas? Você consegue. Só que você vai ficar completamente exausto. Então, por exemplo, quando eu tô estudando, música com estudo não funciona? Tem gente que absolutamente não suporta música com estudo. Precisa estudar no total silêncio. Tem gente que, quando lê, quer muito ter aquele barulho de chuva, ou barulho white noise, né? O ruído branco, como um ruído de fundo. Na verdade, se você tá ouvindo música e estudando, provavelmente você não está ouvindo música. A música tá servindo pra anular o barulho lá fora, e você não vai lembrar a playlist ou a sequência das músicas, nem vai conseguir cantar a música igual. Se você é capaz de cantar a música, ou lembrar as quatro últimas músicas, então você não vai lembrar do estudo. Por isso que algumas pessoas, as que prestam atenção demais na música, ou que podem ser distraídas pela música, elas não conseguem ouvir música e estudar. Na verdade, quem tem esse hábito, e tem esse hábito bem, ou lê com a televisão ligada, ele tá usando a televisão ou o rádio como um abafador de ruído. Então, ela é como se fosse um grande barulho de aeroporto, de rodoviária, pra você não ter que prestar atenção em ninguém e poder se concentrar no estudo. O que não deixa de ser uma estratégia. Se tem Rolling Stones gritando na sua orelha, você não vai ouvir o vizinho gritando com a vizinha. E é por isso, então, que a gente fica tão cansado, às vezes, né? Mesmo sem ter feito nada, aparentemente. Ah, é um clássico, né? O adolescente tá lá, né? No quarto dele, com a televisão ligada, o rádio ligado, o videogame ligado, mexendo no celular, mexendo no tablet, e a mãe coloca a cara dentro do quarto, falando, Filho, o que você tá fazendo? Nada. Como nada? Você tá numa gigantesca batalha sensorial, e aí no final do dia, você tá absolutamente... Aquele dia que você não fez nada, ficou só na mídia social, só no Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, você tá esgotado. Então, assim, isso toma uma carga. Por isso que é muito importante, principalmente quando você tá prestes a dormir, você evitar coisas que estimulem multitarefa, porque você não vai facilitar o seu sono. Na verdade, vai te nocautear, e provavelmente você não vai ter um sono de boa qualidade. Eu sou o Mário Sante, e conversei com o professor da ECA, Luli Radifare. Bom dia, professora Marisa Midori. Na semana passada, nós vimos que os livros têm uma relação muito próxima com as nossas vidas. Hoje, esse assunto será retomado a partir de outro ponto de vista. É isso, professora? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo, Cláudia. Continuamos a tematizar os livros e a leitura de um ponto de vista salvacionista, como disse no início deste mês, a leitura como um remédio contra a monotonia. Antes de entrar na temática do dia de hoje, eu gostaria de ler a passagem de Somerset Morgon, a qual, como vimos na outra coluna, teria inspirado o Eduardo Friero a fazer suas reflexões. Então, segue a passagem do romancista inglês, autor, entre outros títulos, de Casuarina, publicado no Brasil nos anos de 1920. Os livros que mencionarei não ajudarão meus leitores a conquistar um diploma nem a ganhar a vida. Não lhes ensinarão como se manobra um veleiro, nem como se põe em marcha um motor, porém, os ajudarão a viver mais plenamente. Esta ajuda, todavia, só será possível aos que gostem de literatura. De fato, muitos amantes da literatura se dedicam a escrever e a refletir sobre as suas leituras, não de um ponto de vista estrito ou muito rígido como o da crítica literária, mas valendo-se de suas experiências pessoais, das sensações, das memórias evocadas pelos momentos e as descobertas da leitura. Professora, e quando o tema é a arte de ler, qual livro a senhora recomenda? Olha, Cláudia, creio que esse tipo de escrita, uma espécie de arqueologia da leitura, em que o importante são as emoções, mas também estamos falando de sensações, até mesmo de uma relação corporal com o livro, tenha se convertido numa espécie de gênero literário. Dissertar sobre a leitura é um gênero que ganhou importância e relevância editorial nesses últimos anos. Por exemplo, os livros de Alberto Manguel publicados no Brasil e vertidos para as diversas línguas, constituem volumes em que esse gênero se expressa de forma bastante elaborada, não é? Mas há outros, outros grandes autores, muitos bibliófilos, que se enveredaram através desse gênero. Eu citaria ainda o brasileiro Cláudio Jordano, editor da Oficina Rubens Borba de Moraes, que também se esmerou nesse gênero em que a biografia e as leituras se combinam. Poderia falar sobre Adelaide Gonçalves, que no volume Entre Livros, transformou seu memorial para o concurso de livre docência em uma reflexão sobre suas experiências com os livros e as leituras. Poderia ainda citar José Mindlin, que imprimiu suas experiências de leitor e de colecionador em Uma Vida Entre Livros. Quer dizer, os exemplos não param por aqui, são muitos deles, o que mostra que cada um de nós pode fazer desse momento de solidão e das nossas leituras, novamente recorro ao jardim e à biblioteca, também um momento de criação de escrita sobre essa experiência que é um só tempo intelectual, mas ela é também sensorial, ela desperta essa nossa memória emotiva e, é claro, ela tem um efeito multiplicador, porque os bons leitores, eles são capazes de se nutrir com novas ideias e, é claro, podem transformar isso em bons e em novos textos. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori Entender Estrelas Uma viagem pela astronomia, por João Steiner Uma colaboração internacional de pesquisadores conseguiu imagens até muito bem definidas de um buraco negro que fica a 11 bilhões de anos-luz da Terra, disparando um jato de gases ionizados. Professor João Steiner, o que são esses jatos? Todo buraco negro faz isso? Em geral, os jatos estão bastante associados a buracos negros, né? Nem todo buraco negro tem um jato muito forte, mas esse aqui, em particular, chamado 3C279, é um buraco negro muito conhecido, nós já o conhecemos há mais de 40 anos, né? E limita um jato de rádio extremamente forte, né? E há muita dúvida sobre o que poderia causar um jato tão forte e, principalmente, um jato tão colimado. Ele é um jato que é jogado para o espaço que parece um raio laser, extremamente bem colimado, extremamente fino esse jato, né? O que é comum nesse tipo de objetos, de quasares, são chamados quasares, né? Mas o que a gente sabe hoje, que o que lança esses jatos são buracos negros supergigantes, né? Então, o que aconteceu é que o Event Horizon Telescope, que foi aquele grande conjunto de radiotelescópios que conseguiu fazer a primeira imagem de um buraco negro na galáxia M87, no ano passado, faz quase um ano, né? Foi em abril do ano passado. Eles apontaram esse telescópio, esse conjunto de telescópios, e fizeram um estudo, então, desse quasar 3C279, né? E com isso eles conseguiram obter com precisão, bem próximo ao buraco negro, o lançamento desse jato, com a mesma nitidez com o que foi feito, e com a mesma técnica, e com os mesmos instrumentos que foram usados para fazer a imagem do buraco negro de M87. E com isso conseguiram mostrar, de fato, com uma nitidez sem precedente, o que impressiona muito, né, os pesquisadores, e cuja interpretação ainda não está muito bem definida. Do ponto de vista teórico, é bastante difícil interpretar esses dados. Então, se você tiver curiosidade aí para ver as imagens desse jato, a gente vai colocar lá no site jornal.usp.br, na página da coluna do professor João Steiner. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender Estrelas. Uma viagem pela astronomia. Por João Steiner. Ciência e Esporte. Por Paulo Santiago. Professor, o Brasil é uma potência no futebol, sem ser potência em pesquisa científica no futebol. Não é paradoxal essa realidade, já que sabemos que as potências são feitas com altos investimentos em pesquisa. Esse assunto que vamos discutir na coluna é muito interessante e muito curioso. É uma relação realmente paradoxal, pois sabemos que as grandes potências no mundo, para se consagrarem como potências, investiram altíssimos recursos em pesquisa e tecnologia. E isso levou essas grandes potências, como Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, a terem local de destaque, porque investiram altíssimo na pesquisa, na tecnologia, para se colocarem em posições de destaque no cenário mundial econômico. Muito investimento destes é oriundo da parte pública. Por exemplo, investimentos que foram usados pela indústria militar para a guerra, que acabaram se transferindo para recursos que foram utilizados no meio comercial, como a tecnologia do GPS, e várias outras, como dominar a tecnologia nuclear, e assim por diante. Isso é interessante e paradoxal no futebol brasileiro, porque o Brasil pode ser considerado, sim, ainda uma potência mundial no futebol, até pelo seu histórico, mas o Brasil não é um país conhecido que fez investimento pesado em pesquisa e ciência aplicada ao futebol. Notem que interessante, porque verificamos que países que são potências na área econômica, eles investiram pesado em pesquisa e tecnologia. Como o Brasil chegou a ser potência mundial no futebol, e não investiu da mesma forma que outros países em pesquisa, ciência e tecnologia no futebol. Isso é muito curioso, coloca a gente para pensar, e algumas reflexões e alguns tipos de conclusões pode ser pela questão da globalização. Muitos jogadores brasileiros e até mesmo técnicos e equipes se beneficiam de pesquisa, ciência e tecnologia, que é vinda de fora. Os jogadores vão para clubes que têm investimento em ciência e tecnologia e acabam se capacitando cada vez mais nesses locais e retornam, de certa forma, para a seleção brasileira com um estado acima do que ele saiu daqui. Isso é muito comum com quase todos os grandes craques nossos que beberam na fonte de ciência e tecnologia fora do Brasil. O que podemos esperar do Brasil e da pesquisa no esporte e futebol? Algum aprendizado com a pandemia? Podemos esperar, e assim eu desejo que tenhamos um horizonte melhor em todo o campo da ciência de pesquisa e até mesmo voltado ao mercado fitness e quem dera para a parte do mercado de pesquisa com futebol e ciência do esporte. Vai ser bem claro que boa parte da sociedade, as pessoas correndo nesse período de pandemia atrás de ciência, de soluções, que só tem basicamente uma fonte de achar uma solução que é baseado na evidência científica, em pesquisa científica. Quem sabe o futebol não veja e tente sair desse buraco, vamos colocar assim, que o futebol brasileiro está entrando por não dispor de recursos que ele tem disponível, de patrocinadores, de transmissão, de jogos, e de várias outras formas de rendas de público que entram para o futebol, que pensem em separar uma parte para investir em tecnologias, pesquisa científica, e gerar conhecimento. Isso vai fazer com que o futebol brasileiro volte a ter novos patamares, porque da forma que está, nós estamos à mercê do acaso. O futebol brasileiro depende da pesquisa de fora, depende de tecnologia que vem de fora hoje, e isso não pode acontecer em um país que é considerado como a grande nação no futebol. A questão do futebol vai refletir muito como que a sociedade brasileira vai pensar e olhar qual que é a importância da ciência para ser aplicada no dia a dia nosso. Então, o futebol deve ser um reflexo muito importante para isso. Até mesmo modificando o valor de salário de jogadores, de técnicos, reduzindo tudo isso para que seja investido mais em pesquisa e tecnologia. Esse foi o professor Paulo Roberto Santiago da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP Ciência e Esporte Por Paulo Santiago Conflito e Diálogo Por Marília Fiorillo Professora Marília Fiorillo conosco. Hoje a professora vai falar de alguns filósofos renomados que se desentendem sobre o perigo da pandemia. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Com o respaldo da Organização Mundial de Saúde, a chanceler alemã Angela Merkel alertou ontem para o fato de não estarmos no final da pandemia, mas apenas no seu início. Olha, isso é um país que testou abundantemente e tem uma das mais baixas taxas de mortalidade. É unânime que o isolamento é a única defesa de que dispomos, por enquanto, enquanto não vier uma vacina, já que o vírus é pouco conhecido e, pelo visto, mutável. Também é forte a pressão pela retomada das atividades para mitigar a recessão mundial e não transformá-la numa depressão. A flexibilização voltou à pauta em alguns países europeus, mas lenta e cautelosamente. Nos Estados Unidos, vejam só, o próprio presidente Trump criticou o governador da Geórgia pela pressa deste em relaxar as medidas de distanciamento social. Alguns estudos constataram que pessoas curadas da Covid podem ser contaminadas de novo. A conclusão, então, seria A tal política de imunização de rebanho, que consiste em deixar contagiar e morrer muitos para criar uma espécie de imunidade coletiva, uma vacina, entre aspas, natural, essa política é, além de imoral, totalmente ineficaz. Mas o negacionismo continua. Seja movido por interesses políticos ou pela inexpugnável ignorância, fingir que a doença não é assim tão grave ou que já está passando, ainda é uma crença profunda. Pela simples razão de que o medo fala mais alto do que a racionalidade. O negacionismo não passa de uma manifestação de covardia disfarçada de gravata. Mas há outras objeções ao confinamento que vêm das finas flores dos intelectuais. Dizem respeito ao controle e vigilância da população exigidos pela pandemia e seriam a ante-sala do totalitarismo. Este é, em resumo, o alerta do filósofo George Wagamben em um artigo recente no qual ele assinalou que abre aspas medidas de emergência frenética irracionais e injustificadas para uma suposta epidemia de coronavírus fortaleceriam a tendência crescente a usar o estado de exceção como paradigma normal do governo. Deu polêmica e com um toque humorístico. O também filósofo Jean-Luc Mancy replicou a Agamben no artigo Exceção Viral dizendo que há uma espécie de exceção viral que é biológica mas também informática e cultural que nos pandemiza. E continua Os governos não são mais do que tristes executores desta pandemia e desforrar neles é mais uma manobra diversionista do que uma reflexão política. Com um toque irônico não se finalizou. George é um velho amigo Há quase 30 anos os médicos disseram que eu deveria fazer um transplante de coração. George foi dos poucos que me disse para não desculpar. Se eu tivesse seguido o seu conselho na ocasião provavelmente estaria morto. Professora Marília Fiorillo retorna na próxima semana. Ela esteve comigo Cido Tavares. Conflito e Diálogo por Marília Fiorillo Educação e Direitos com a professora Eunice Prudente Professora Eunice qual o tema da coluna hoje? Prezados, dando continuidade ao grave assunto nesta ocorrência de pandemia a situação posta pela medida provisória 936-936 editada pelo governo que permite alteração da relação do trabalho durante a crise do novo coronavírus e que esses crivos não precisariam participar dos sindicatos para ter validade. Grave o conteúdo desta medida provisória 936 porque permite a suspensão de contrato de trabalho redução de carga horária e de salários até 70%. O que lembrávamos e pouco foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal é o fato de a relação trabalhista ser uma relação jurídica não igualitária. Há uma parte ali vulnerável que são os trabalhadores e que dependem do trabalho para sua sobrevivência e desenvolvimento para sua vida. Sendo uma situação de pandemia e necessitando de ações e providências imediatas entendeu a maioria oito dos onze ministros entenderam que esta a participação então dos sindicalistas traria insegurança jurídica traria uma demora insuportável no momento de pandemia mas continuamos com aquela nossa tese ali anterior porque agora a possibilidade abriu-se mesmo uma possibilidade de outras ações outras providências nas relações trabalhistas sem ouvir os sindicalistas e esta é a grande conquista dos direitos dos trabalhadores a representação dos seus interesses pelos seus líderes pelos sindicatos inclusive o ministro Gilmar Mendes se referiu a um direito constitucional de crise que estaríamos ocorrendo nesse momento mas muito correta a tese liminar do professor Lewandowski de lideranças sindicalistas serem sim ouvidas passar aí pelo seu crivo professora houve essa decisão pelo supremo tribunal federal de não ouvir os sindicalistas isto traz risco para os trabalhadores? esta decisão final do supremo tribunal federal traz sim riscos para os trabalhadores tememos o futuro a crise passará mas esses direitos conquistados numa relação que dispõe sobre a sobrevivência da maioria ou seja dos trabalhadores para ter validade teria sim que ser submetida aos sindicalistas aos sindicatos permanecemos com a nossa tese e mais uma vez não é a primeira vez mas mais uma vez tristes com a decisão do supremo tribunal federal que foi contrária a direitos conquistados na constituição federal de 88 eu Simone Lemos ouvi a professora Eunice Prudente educação e direitos com a professora Eunice Prudente